Legal isso, né? Porque às vezes você estuda, você está estudando uma matéria, aí você vai pegar as questões ali aleatórias e faz três, quatro questões que não tem muito a ver diretamente com o que você viu. Aí já dá aquela desanimada, né? Nossa, que difícil. Ah, esse aqui. Ah, não. E isso que é legal. Porque o que acontece? O professor já monta o PDF com esse intuito. Então, é o assunto X, são questões do assunto X. Sim. Entendeu? Porque aquelas questões que estão ali, elas têm um intuito pedagógico. Não é pra testar o cara, mas é pra reforçar o que ele estudou, entendeu? Fixação, né? Pra fixar, exatamente. Então, o cara estudou um negócio, aí ele vai fazer a questão daquele negócio, a tendência é que ele acerte. Não vai acertar tudo, mas que ele vai ali, ok. Entendeu? Ah, legal, deu pra entender. Então, ele fica felizinho. E na cabeça também já fica como é que o que eu estudei pode ser cobrado. Como é que pode ser cobrado. Ele começa a entender como é que a prova vem. Ele coloca até o bizuzinho, a corujinha desenhada. Coloca bizuzinho, é. Realmente, o material é muito bom. É muito direcionado, sabe? Então, isso que eu queria te falar das questões. É a minha opinião, tá? Quando você acaba de estudar uma matéria, e você começa a fazer questões daquela matéria, você vai acertar. É muito provável. Eu falo que é um desempenho poluído, né? Isso. Mas, mesmo sendo poluído, como eu falei, a ideia é fixar o conteúdo. Fixar, né? Exato. Então, a ideia é pedagógica. O cara tem que fazer ali mesmo. Ele vai acertar. Acertei 100%. Show de bola. A ideia é que ele faça a questão para entender como aquilo que ele estudou cai. Entendeu? O momento de se avaliar é depois. Isso. À medida que ele vai avançando, aí sim, é o momento dele começar, talvez, a explorar questões sem comentário, né? Que aí, pô, agora eu preciso me avaliar, e não mais, né? Porque, um exemplo, vamos supor que lá no seu ciclo de hoje, direito administrativo, está lá, atos administrativos. Tem uma matéria gigante. Aí você estudou, beleza, você faz as questões e se acerta. Só que eu vou falar para você, Cauê, aquela matéria que você estudou, atos administrativos, 10 dias você faz de novo. Vai lá fazer. É, já vai mudar. Entendeu? Já vai mudar. Porque esse é o verdadeiro, assim, eu acho que... Esse é o verdadeiro. Mas, então, esse que é o lance. O estudo, ele contempla essas duas etapas. Isso. Tanto essa etapa inicial de você estudar e fazer a questão na sequência, que é um desempenho poluído, entre aspas, quanto também você fazer questões de assuntos que você viu 10 dias atrás, né? Então, é esse vai e vem, né? É esse vai e vem, vai e vem, que vai te dando a oportunidade de sempre resgatar os assuntos na memória, vai te dando a oportunidade de colocar lá as peças do quebra-cabeça que tá faltando, entendeu? Então, aí você vai e vem constante. Você vai avançando e vai voltando, vai avançando e vai voltando, vai avançando e voltando. É como se você fosse entrar num lago, né? Você não sabe a profundidade do bicho. Você não vai pular de cabeça. Você entra o pezinho, vai e manda um pouquinho, a água que tá no joelho, ó, beleza, vai e manda um pouquinho, vai e manda um pouquinho, entendeu? E você falou uma coisa que eu achei, cara, isso é uma carapuça, você viu pra mim direitinho do negócio que você falou do medo de fazer questão, cara. Isso é um saco, cara. É que não sei se você é assim. Cara, eu adoro. Porque assim, no começo... Eu adorava também. Era o momento do estudo que eu mais gostava, era a hora de fazer questão. Eu até gostava no começo, mas eu não sei, cara, acho que o psicológico, ele afeta. Quando você começa a errar as questões... Errar muito, né? Cara, você fala, não vou fazer, não tenho coragem. Puta, eu vou errar. Só que aí, porra, meu... Esse é o momento, né, cara? É engraçado. Eu nunca tive esse medo. Inclusive, a parte de fazer questão é o que eu mais gostava, porque eu achava mais dinâmico e falava, ah, o que esse cara está querendo, sabe? Eu já ia com uma mentalidade de, meu, o que esse cara está querendo que eu faça, né? E quando você errava, você ficava de boa? Não, eu ficava puto. Ficava puto. Eu ficava muito puto. Mas eu ficava com raiva, entendeu? Não acredito que eu errei. Quando era algo que eu não sabia mesmo, aí beleza. Eu errei e eu vou aprender no comentário. Eu vou revisar a aula. Eu vou buscar aprender, né? Mas quando era algo que eu sabia, que eu tinha estudado, eu falava, nossa, não acredito. Às vezes eu não lembrava de uma fórmula, sabe? Nossa, como é que era mesmo aquela fórmula? Eu ficava mó cota fritando a mente lá e não lembrava e eu me dava por vencida e errava. Eu ficava puto. Mas aí, você vê como é que é importante, né? Igual você falou, você ter o material ali, você está estudando determinado assunto, você ter as questões ali. Porque eu adoro, eu já tinha esse problema. Eu gosto tanto de fazer questões que às vezes eu me empolgava e saía fazendo questão aí. Aí chegava, era para fazer às vezes 5, 10 questões ali de determinado assunto, que eu devia estar fazendo 30 questões ali e estava, peraí, já estava fazendo coisas que não tinham nada a ver mais com o assunto. Sim, é, você vai e vai embora, né? Mas dá um grau, cara, porque quando você vê determinado assunto que você faz questões, aí você vai lá, você vê um assunto, você faz 10 questões, aí você fez 10, acertou 5, errou, deixa eu voltar isso aqui que eu acho que eu não fixei legal não, né? Nossa, eu ficava peda, eu ficava doido. Eu voltava, isso aconteceu, agora quando você fazia, pô, 10 questões, você estava 9, 8, e fala, caramba, aí você ficava, ah, agora sim. Eu ficava puto quando eu fazia 10 e acertava 9, que eu pudei só 1, não acredito, quase 100%, eu ficava buscando 100%, eu queria acertar tudo, velho. Mas eu ia muito com essa mentalidade, né? Eu pensava assim, meu, se eu estudei, eu tenho que saber. É. Eu tenho que saber, eu estudei, eu tenho que acertar tudo, 100% é o limite, não dá pra acertar mais do que 100%. Então eu sempre ia com esse sangue no olho, assim, de, meu, eu quero acertar tudo, quero ver se eu consigo mesmo. E eu sempre ia com esse... É, aí você acerta 50, por exemplo, aí eu ficava, nossa, eu ficava maluco. Por exemplo, eu me sabotava, o que que eu fazia? Vamos supor, eu vou fazer umas questões, aí eu fazia, começava, boa daqui eu sei que é essa. Aí chegava uma questão que eu não sabia, eu tava em dúvida, eu pulava. Porque eu sei que a gente tinha chance de errar. Mas acho que eu cheguei a fazer isso algumas vezes também. É, hoje, por exemplo. Você pulava, aí você fazia umas 5 pra frente, você fazia um assunto que você lembrava, aí, ah, lembrei, você voltava e marcava certo. Porque você tá se sabotando, porque você sabe o que você erraia aquela questão. É, mas quem nunca, né? Quem nunca marcou uma errada, corrigiu, aí errou, pô, não, mas eu achava, eu fiquei na dúvida, aí eu apagava, não, acertei. Ah, isso, eu ia fazer direto. Eu marcava outra, não, essa aqui eu acertei. Ah, daqui eu tinha acertado. Essa é muito besta, essa aqui eu ia acertar com certeza. Mas, melhor assim, né? Na época que eu estudava pra vestibular, que a gente fazia pré-vestibular, aí chegava aquela parte da, a gente tinha um caderno só de questões, né? Aí eu combinava que vamos fazer questões, vamos, fim de semana vamos fazer. Aí, cara, fiz aquelas 30 lá, eu acertei 10, aí o outro, nossa, você foi mal, eu acertei 28. Aí chegava, todo mundo reprovado, aí, caramba, como é que funciona isso? Você não tá voando aí, meu? Tá roubando. O cara se engana, né? O cara se engana. Não, mas é cruel, cara. Não é que acontece. O som tá normal? Eu tô te ouvindo, você tá se ouvindo aí? É. Tô, não, tô me ouvindo aqui.